Você sofre com o vício em apostas? Você está perdendo dinheiro em apostas online? Sim ou não? Você já fez ou pensa em fazer algum tratamento para você superar o teu vício em apostas online? Sim ou não? Se a resposta for sim, nesse vídeo aqui eu vou explicar para você os principais cuidados que uma pessoa tem que ter no pós-tratamento do vício em apostas online. Se você ainda não fez tratamento, é bem importante que você faça. Comigo de preferência, né? Você pode me contratar, eu vou falar sobre isso ao longo desse vídeo. Mas eu vou falar aqui, explicar o que a pessoa tem que fazer no pós-tratamento, beleza? Mas antes disso, se por acaso você é novo por aqui, primeira coisa, assista esse vídeo até o final. E se por acaso você caiu de paraquedas aqui no canal, se por acaso você é novo por aqui, já vem aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreva e ative o sininho e é óbvio, vem ser membro do canal para receber conteúdos exclusivos. Seja membro aqui embaixo, tá bom? Bom, o vício em apostas online é um vício que vem crescendo cada vez mais. Cada vez mais as pessoas estão viciando muito pela praticidade de apostar pelo celular e também pela praticidade da pessoa achar que ela pode ganhar dinheiro fácil, naquela falsa ilusão de ganhar dinheiro fácil, a ganância. Então as pessoas estão se perdendo muito. Diante disso, muitas pessoas estão perdendo dinheiro. Se você está passando por isso, é bem importante fazer um tratamento. E os cuidados no pós-tratamento, se você está terminando o tratamento, O vício em apostas é um vício que você tem que cuidar, você tem que vigiar, assim como em outros vícios. Imagine que você tem um monstrinho dentro de você. Quando você está apostando, você está apostando muito, esse monstrinho vira um monstrão, esse monstro te comanda. E você fica muito, muito viciado, você fica muito viciado em apostas e esse monstro comanda você. Quando você faz tratamento, você aprende a domesticar esse monstro e não alimentar esse monstrinho que fica inofensivo. Após um tratamento, você consegue superar o teu vício, você consegue levar uma qualidade de vida boa, você consegue trabalhar, você consegue se reerguer financeiramente, você consegue recuperar os teus relacionamentos, que muitas pessoas que estão viciadas em apostas, elas acabam destruindo o relacionamento delas, muitas vezes caindo até no divórcio, isso mesmo que você ouviu, fiz até um vídeo sobre isso, clica nesse card aqui para você assistir. Mas enfim, por mais que a pessoa termine o tratamento, ela tem que sempre cuidar porque o vício está dentro dela, ela tem uma predisposição dentro dela, o monstrinho está dentro dela. Dito isso, ela tem que cuidar com o seguinte, primeira coisa, ela tem que cuidar com os gatilhos. O que é os gatilhos? Tudo o que leva ao tiro, tudo o que leva à execução. O que eu trabalho com meus pacientes é sempre perceber o que leva o tiro, o que leva a pessoa a apostar, o que leva ela a executar a aposta. Então, por mais que tenha passado muito tempo, vamos dizer que você está há um ano sem apostar, você não pode, em hipótese nenhuma, entrar em casa de aposta, você não pode brincar de apostinha. Por que muitas pessoas recaem? Porque elas já estão bem e elas tomam um chá de jato bom. O que é o chá de jato bom? Você pensa, ah, eu já estou bem, eu posso fazer uma apostinha de dois reais, eu posso entrar no aviãozinho, fazer uma aposta de um real, eu posso fazer uma apostinha de cinco reais, ah, eu vou apostar aqui na rifa da minha cidade, numa coisa, num bingo da minha cidade, vou brincar de apostar, ou eu vou entrar numa casa de apostas só para ver como que é a cotação. Não, você não pode. Então, esse é um cuidado principal no pós-tratamento do vice em aposta. Você não pode brincar em apostar, você não pode achar que está tudo bem. Por mais que você já esteja há tanto tempo sem apostar, você não pode brincar. Um belo exemplo que eu dou, uma bela comparação, é uma pessoa que é viciada em cocaína. Uma pessoa que é viciada em cocaína, por mais que ela esteja lá há dois, três anos sem usar cocaína, ela não pode experimentar e pegar cocaína na mão e chegar perto dela. Por quê? Porque ela pode recair, ela não pode frequentar lugares onde tem cocaína. Mesma coisa o alcoólatra. O alcoólatra pode estar abstinente há dez anos. Ele não pode experimentar, colocar um golinho ideal para sentir o cheiro, para sentir o gosto. Por mais que ele não engula, mas se ele começar a sentir o cheiro de pinga, tudo isso vai trabalhar no cérebro dele conspirando para o vício aflorescer e para o monstrinho do vício dentro dele crescer. Dito isso, no vice em apostas, a mesma regra se aplica. Você não pode brincar com o vício, você tem que pegar e se dedicar para você não passar perto do vício. Você é mais forte que o teu vício, mas você tem que conhecer o teu inimigo. Isso que eu trabalho em um tratamento com o paciente, você tem que conhecer. Você sabe que é mais forte que ele, mas você não pode brincar com o vício. Por quê? Porque é algo que já fez muito mal, você já perdeu muito dinheiro em apostas. Você trabalhando pelo fato que você parou de apostar, você não pode ficar entrando em casa de aposta, você não pode ficar andando com um amigo que só fala de aposta, você não pode ficar vendo cotação, quanto que está nas casas de aposta, você não pode fazer uma apostinha nem de um real, nem de um centavo, porque tudo isso pode ser um alimento para o monstrinho do vício crescer dentro de você. Você entendeu? Então uma coisa que um paciente no pós-tratamento de vício em apostas tem que cuidar é saber que ele está bem, mas que ele não pode vacilar. Ele não pode tomar o chá de jato bom e achar que está tudo beleza, e achar que pode brincar de apostar. Não pode. Se brincar, vai recair e por aí vai. Outra coisa que eu sempre trabalho com meus pacientes é a ressignificação do valor do dinheiro. Por quê? Porque um paciente quando está viciado em apostas online, seja em cassino online, roleta online, jogo de aviãozinho, ou até mesmo em apostas esportivas, ele perde totalmente a noção do valor do dinheiro. O que é ele perder a noção do valor do dinheiro? Ele vai apostando. Ele pega e aposta, ele pega lá 10 mil reais e a dois cliques ele perde 10 mil reais. E muitas vezes 10 mil reais que ele tem que trabalhar muito para conseguir. Então, o que eu trabalho com meu paciente é valorização do dinheiro. E uma coisa que você que está viciado em apostas, que está assistindo esse vídeo, você não pode perder a noção do valor do dinheiro. Então, você perdeu muito dinheiro, perdeu a noção do valor do dinheiro, fez apostas altas, você tem que entender que o teu dinheiro é suado. Você tem que entender que você pode ganhar dinheiro de várias formas diferentes. Você pode criar projetos, você pode empreender, você pode passar em concurso, você pode fazer, vender coisas. Você pode ganhar dinheiro de várias, existem hoje no mundo, milhares formas de você conseguir ganhar dinheiro. Então, esse cuidado com o dinheiro também é muito importante no pós-tratamento de apostas. Espera aí! Antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de convidar você para conhecer o meu e-book, meu livro digital, Os Perigos do Vício, Como Parar de Apostar Online. Isso mesmo! Agora você pode carregar na palma da tua mão uma cartilha onde você vai aprender tudo como funciona o vício em apostas online e você também vai aprender o passo a passo, vai aprender dicas e orientações de como superar o vício em apostas online. Agora você não tem desculpa. Tudo isso com um valor muito acessível. Clica no primeiro link aqui da descrição e eu também vou deixar fixado nos comentários. Beleza? Bom, esses são os principais cuidados que eu trago aqui para você no pós-tratamento do vício em apostas online. Mas, se você ainda não fez tratamento e se você está sofrendo com esse vício, eu tenho uma ótima... Uma ótima não! Eu tenho uma excelente notícia para você. Você pode ser o meu paciente. Isso mesmo que você ouviu. Já falei no começo desse vídeo. Eu mesmo posso ser o teu psicólogo. Como que isso funciona? É muito simples e eficiente. Você vai lá no meu Instagram Leonardo F. Teixeira Leonardo F. Teixeira Me segue lá primeiro porque senão eu nem vou te responder. Me segue no Instagram e me manda um direct. Fala que você veio através desse vídeo do YouTube e eu posso te atender. A gente pode marcar uma avaliação psicológica e iniciar um tratamento para você. Independente em que lugar do Brasil ou do mundo você esteja, você só precisa de uma internet de qualidade e de um lugar com privacidade para você falar. Dito isso, estou te esperando lá no meu Instagram Leonardo F. Teixeira. Beleza? Não sai desse vídeo sem comentar para mim aqui embaixo. Você sofre com o vice em aposta? Você não sofre? Que tipo de aposta você faz? Quanto você já perdeu? Você já fez tratamento? Não fez? Conta a tua história aqui porque eu vou ler a tua história e a tua história pode ajudar mais pessoas. Estou esperando teu comentário aqui embaixo. Beleza? Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal e sem ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreve e ativa o sininho. Pera aí! Não vai embora ainda. Clica nesse vídeo aqui que tá muito bom. Esse vídeo tá bom, tá? Clica aqui, tá? Grande abraço. Tamo junto. Valeu!